É um horário que vem pra brincar e pra brincar e pra brincar e pra brincar e pra brincar Porque sua amiga abriu, sua prima abriu Ele é o maior foda do bebê que eu se fude Porque은 verdade 1.P 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 2.P A 1.P Minha gata não pode cambiar porque Ela gosta da gasolina Dá-me mais gasolina Me encanta a gasolina Dá-me mais Hoje eu estou a teca, se não vai haver Johnny? Se não vai... Baby, do the right, do the right You can go all the way You can go all the way You can go all the way You can go all the way